Bom dia, bom dia a todos, bom dia senhoras e senhores, parabéns aí pela nossa homenagem aos nossos dois profissionais, né, grandes professores, advogado e eu tomei emocionado aqui porque estou elegendo dois profissionais que fazem esses jovens conhecerem e se dedicar muito, né, que a vida hoje, carreira, carreira de concurso público é uma coisa muito séria, são pessoas que tem que se dedicar, né, ao trabalho, se dedicar muitas vezes, muitos trabalhos e faz as duas coisas, além do trabalho se dedica ao concurso, né, então isso é muito importante, parabéns aí ao doutor Alexandre Prado e à doutora Raquel Stasiak. Vamos lá. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem ao doutor Alexandre Prado e à doutora Raquel Stasiak com a entrega de moções. Solicito o Sene Morinhal que conduza os homenageados até essa mesa de honra. Obrigado. 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 Convido também para compor a mesa, para compor esta mesa, de honra os nossos convidados. nosso deputado federal Chiquinho Brasão. Obrigado. nosso também doutor Jorge Celso Flamin, procurador do Estado do Rio de Janeiro. também convido para a mesa também o nosso doutor Fábio Bernardi, nosso médico e empresário. Convido também para compor a mesa, nosso senhor Fábio Silva Gonçalves, empresário. também convido para compor a mesa, Gelson Ribas, membro da comissão dos aprovados. Aplausos. 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 Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, nós mães gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos lindos, campos, cremas, flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, só o sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquias, letras estrelado Vem de governo e louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá dorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, nós mães gentil Pátria amada, Brasil Eu passo agora para o cerimonial Para fazer a saudação dos presentes Agradecer a presença da deputada estadual Alana Passos A vereadora de Tanguá, Márcia Matos A esposa do doutor Alexandre Prado Mariana Feijoviana Prado A mãe do doutor Alexandre Prado Maria Cristina Mauro Prado Ao pai do doutor Alexandre Prado Ademir Prado Ao tio do doutor Alexandre Prado Rafael Mauro Aos amigos Alex Sanderleice Dias Amanda Novo Apinto da Silva Marcos Silva Marcelo Daniele Cristina Inascimento Anderson Menezes de Paiva Janete da Silva Sales Luciane Von Helder Veríssimo da Silva Ricardo Cavalcante Pedrosa Júnior Vanessa Soares de Oliveira Dias Paulo Roberto Amaral Roberto Graciliano da Silva Júnior Cícero Rodrigues dos Santos Márcia Matos Tamire Silva Melo Israel José de Lima Marta da Conceição Silva Lima Danilo Lopes da Silva Thaís Nunes Gulinelli João Vitor Souza Ximenez do Prado Haroldo de Araújo Lourenço da Silva Monique da Rocha Spinelli Gisele de Medeiros Jaciara dos Santos Célia Regina Lopes que é intérprete de Libras da Comissão da Vereadora Márcia Matos de Tanguá Victor Reis da Cruz Suzane Silva Cirne Natacha Xavier Elton Lacerda Emerson Márcio do Nascimento Dr. Felipe Eduardo Dantas Máximo Roberta do Nascimento Vieira Ana Laura Lopes Aimê do Nascimento Vieira Janaina Oliveira Ivan Barassal de Souza Cleidiana da Silva Santos Ramos Fátima da Silva Leite de Camargo Juliano Guaglianomi Diogo Rodrigues Leonardo Saragosa Técnico em Regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres Alex Dutra Alex Dutra Agente Civil da Segov Sérgio Barbosa de Souza Técnico em Regulação da Agência Nacional de Transportes Eliette Ferreira Nunes Chefe Pedagoga Pedagógica do curso Sirius Sejuris, desculpe Priscila Santos Monteiro Alex Nogueira Marco Samir Michele dos Santos Guimarães Pastora da Igreja Apostólica Ministério de Santidade Elisânia Porfírio Martins da Silva Filha do ex-deputado Valdir Vieira Da Igreja da Benção Marluce da Silva Gonzales Paulo Tarsis Gonzales Mônica Monteiro dos Santos Silva Auzileia Ferreira Mariano Rocha Isabela Santos de Oliveira Dutra Vinícius Medeiro Fernandes da Silva Jorge Alberto Alonso Ruas Dilma Magalhães Dantas Ramos Ana Beatriz Magalhães Paulo Nazaré Breves Mário Luiz Cruz da Costa Luiz Fernandos Dias Júnior Alex Moreira Alves Priscila Silveira do Nascimento Carlos Henrique Ramos Karen de Carvalho Endersen Leonardo da Silva Dutra Nádia dos Santos Patrick Delcir de Souza Ferreira Lucas Elias Guiter Zaqueu Medeiros Gustavo Machado de Figueiredo Gabriela Santos Soares Arthur Bezerra dos Santos Tiago da Silva Oliveira Renato Nogueira Henrique Albuquerque Moacir de Oliveira Monteiro Assessor do Governador Marco Sam Maria Daniela Calixto de Souza Patrícia Freitas Salvador do Conselho de Segurança da Ilha do Governador Mônica Campos da Rocha Elisângela Ferreira José Carlos Narciso Noeli Salgado Alves Guimarães José Carlos da Silva Vieira Dax Daukson Augusto Viana Vítor Eduardo Martins Maciel Daiane Souza Silva assessora da vereadora Márcia Matos de Tanguá Paulo Roberto Alves Martins Gelson Pilas de Carvalho Júnior Fabrício de Andrade Castro Vanessa Machado da Rocha Rogério Alves Barroso Renata Nascimento de Oliveira Uberlã Francisco dos Santos Loureiro Jair Vieira Barradas Vanessa dos Santos Silva Pereira Débora Pérez Nascimento Felipe Rodrigues Fraga Lexandro de Mima Natália Raquel Medeiros de Nascimento Fernando Laboca de Freitas Neto Bárbara Beatriz de Almeida Fábio Oliveira das Chagas Maurício Luiz do Nascimento de Souza José Nilda Pereira Machado Kelly Cristina de Freitas Pérez Paulo Sérgio Ferreira de Oliveira Gerson Luiz Muniz Alvim Guilherme de França Gonçalves e Daniele Félix Garcia Nesse momento assistiremos um vídeo em homenagem aos agraciados de hoje A Assembleia acaba com a cláusula de barreira nos concursos públicos do Estado e do Rio de Janeiro e aí o professor Raquel professor Prado ícones do concurso público no estado do Rio de Janeiro estarmos juntos com vocês até o final dessa luta é uma questão de onda todos os aprovados vão fazer o dar sigamos juntos, sigamos unidos que tem mais coisa para acontecer vamos lá homenagear essas duas serenidades aqui ao meu lado estou muito feliz aqui estar junto com vocês desse trabalho maravilhoso que vocês fazem, não só no nosso estado mas no Brasil inteiro é como você falou comigo os maiores que passam nos concursos públicos são cariocas então nós estamos privilegiados com vocês dois nesse trabalho maravilhoso e com esse grupo todo com essas pessoas que estão aqui, veio aqui para prestigiar vocês nossa homenageada é professora e advogada especialista em concursos públicos atua como fundadora e diretora do curso ser jurídico e por isso é apelidada de madrinha dos concurseiros parabéns ela é graduada em direito pela Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul fez mestrado em direito econômico direito e economia na Universidade de Nova Iguaçu aqui no Rio de Janeiro como advogada atuou na defesa dos direitos dos servidores e concurseiros no âmbito do Estado como professora da aula de direito administrativo a sensibilidade e legislação ela é ainda autora de várias obras literâneas direcionadas para concursos públicos uma grande carreira profissional parabéns agora vamos aqui o outro nosso outro homenageado professor igualmente advogado especialista em concursos públicos possui mais de duas décadas de dedicação ao segmento nascido no Rio de Janeiro em 3 de janeiro de 1979 emancipou-se aos 16 anos para atividade empresarial e ingressou na faculdade de direito se tornou advogado aos 20 anos é pós-graduado em gestão de negócios e mestrando em direito econômico é especialista em administração pública e atua como instrutor de milhares de servidores públicos de todo o Brasil em escolas públicos em escolas públicos e privadas em sua carreira sempre atuou na defesa dos direitos dos servidores e concurseiros e autor do livro Estatuto dos Funcionários Públicos Civil do Estado do Rio de Janeiro é professor de direito administrativo sendo instrutor de escola de administração fazendária do Ministério da Fazenda e ainda apresentador e fundador do programa Líder de Audiência ou Especialista do maior site de notícia do Brasil onde já teve mais de um milhão de visualizações parabéns pelo e nos vídeos que ajudam a milhares de pessoas com conteúdo de qualidade por tudo isso solicito a moção de louvor em reconhecimento a brilhante trajetória desses profissionais doutor Alexandre Plato e doutora Raquel Stasiak é com o apoio dos meus pares que fico aqui registrado o agradecimento aos relevantes serviços prestados por ambos meus parabéns por esse trabalho muito dedicação muitos momentos difíceis muitas noites perdidas para ter esse sair e é como vocês me falaram também vocês viraram fizeram também concurso para que quando um aluno chegasse para você e você falasse é fácil de fazer e tu fez para que vocês falassem não realmente eu fiz consegui estou aqui para dar exemplo a vocês então vocês são exemplo dessa turma toda aqui exemplo de tudo e isso que a educação transforma a vida e vocês estão fazendo isso transformando vidas dando dignidade parabéns para todos os méritos de vocês agora a Vanessa nascimento técnica judiciário TRF falar uma homenagem aqui a dona bom dia a todos meu nome é Vanessa sou servidora do TRF Tribunal Regional Federal da segunda região aqui conheci a professora Raquel Stasiak há 15 anos hoje eu estou grávida ela estava grávida quando foi minha professora deu aula até o final e essa homenagem Raquel com todo carinho hoje eu considero ela uma amiga muito justa muito justa porque quem foi seu aluno aqui e hoje servidor sabe o quanto esta mulher se dedica aos seus alunos ela se entrega ela é mais do que uma professora ela ela entra para dar a sua aula ou não entrega apenas o conteúdo ela incentiva ela fala você é capaz ela acredita em todos os alunos e eu acredito que assim como foi para mim e para o meu esposo que também é servidor ele é da Polícia Rodolviária Federal foi aluno dela também há 15 anos Raquel foi um divisor de águas na vida dos alunos dela e transformou muitas vidas por meio do estudo da educação então essa homenagem é merecida meus parabéns em nome de todos os servidores ex-alunos eu parabenizo a Raquel Stasiak e agradeço bom dia a todos eu também venho aqui agradecer a presença do doutor Diclé Ferestier Ferreira conselheiro e substituto do Tribunal de Contas do município uma salva de palmas para ele agora vou passar a palavra aqui ao senhor Gelson Ribas a palavra bom dia meu nome é Gelson eu sou um dos milhares de alunos dos professores Alexandre Prado e Raquel Stasiak hoje eu estou aprovado no presente concurso da polícia civil para o cargo de investigador e em nome representando várias comissões de vários cargos desse concurso eu gostaria de agradecer a figura do professor Alexandre Prado da professora Raquel Stasiak não por serem meros professores porque eu acho que eles transcenderam a seara do magistério porque eles são incentivadores eles são conselheiros amigos e nessa luta nossa porque em especial esse concurso nosso foi uma coisa muito complicada aliás está sendo continua sendo uma coisa muito complicada então o papel deles fundamental num problema num entrave que tinha nesse concurso que era chamada a cláusula de barreira porque ela simplesmente ela limitava um número X de aprovados a partir daquele número ali os candidatos estavam embora aprovados num concurso talvez mais concorrido da história da polícia civil do estado do Rio de Janeiro então simplesmente estaria desprezando uma massa seleta de aprovados muito qualificados então desprezando um portfólio grande de aprovados qualificados e eles os dois tiveram um papel fundamental na construção de todo esse movimento que levou até a quebra da cláusula de barreira então hoje milhares de aprovados nesse concurso que estavam simplesmente desclassificados simplesmente estavam aprovados porém não tinham nenhuma esperança de ser aproveitados graças ao papel fundamental dos dois nessa luta orientando incentivando falando olha façam isso vão em tal lugar façam tal movimento façam assim façam assado e conseguimos construir isso conseguimos construir isso então mais uma vez obrigado professor Alexandre Prado obrigado professora Raquel Estasiários por tudo que vocês fizeram fazem e certeza que continuarão fazendo por milhares de concurseiros mudando a vida de milhares de pessoas porque como virou até um um mantra nosso graças ao trabalho de vocês nós hoje não somos excedentes nós somos excelentes então em nome dos concursados da Polícia Civil gostaria de agradecer e pedir uma salva de palmas para os professores vamos chamar o nosso segundo aqui Fábio da Silva Gonçalves empresário bom dia bom dia a todos professora Raquel professora Alexandre deputado brasão quando a moção ela é dada por mérito por muito trabalho ela é muito mais saborosa o professor Alexandre foi aluno da minha empresa na época a família dele está aí tudo bem e o senhor é pai mas eu sou meio padrinho então posso falar um pouquinho e ele era um aluno exemplar um cara que você fala meu Deus o cara se forma em direito vira advogado com 20 anos aí chega numa sala de aula engole conhecimento de todas as áreas em algum momento a gente ofereceu a oportunidade de ele se tornar professor da instituição você está pronto para ser um professor você conhece de muitas matérias e a gente deu ele a opção de escolher olha você pode escolher dentre x matérias qual você quer lecionar porque você já está muito preparado para isso e ele escolheu direito administrativo ou seja você vê desde o início a escolha dele já foi a luta pela área pública já foi a luta para entender todo esse processo público e a partir dali se tornou um brilhante professor quando eu fui falar ele falou assim ele vai falar as coisas ruins de mim não eu falei não tem nada para falar ruim dele só tem coisa boa para falar mas ele causava um problema muito sério para a gente lá o problema que ele causava é que tinha baixo assinado a gente tinha muito aluno a gente teve 400 mil alunos era gente para burro tinha baixo assinado para poder o pessoal querer assistir aula com o Alexandre então olha a confusão que ele causava lá não tinham 10 professores administrativos não o pessoal queria assistir aula com o professor Alexandre então isso envolve o que? carinho envolve ali o cuidado com o candidato cuidado com o aluno eu lembro um dos treinamentos de aula não é doutor Alexandre como é que eram eram treinamentos assim que ele falou meu Deus é por aqui e tal e a partir dali foi um monte de vitórias uma pessoa muito dedicada focada no que ele precisa fazer cuidando dos seus alunos em toda uma outra outra área pública também a gente tinha lá por exemplo a formação na época da Receita Federal na Escola da Administração Fazendária é uma situação muito delicada você fazer uma qualificação de servidores da Receita Federal qualificação de servidores do Ministério da Saúde uma série de outras áreas e a gente quando precisou entregar isso para alguém a gente meu Deus que nome que a gente vai ter na minha cabeça só tinha o nome do doutor Alexandre e tanto é que ele recebeu essa missão e até agora recentemente estava lá fazendo um trabalho lindo na Escola de Administração Fazendária de treinamento de qualificação de servidores o que mostra para finalizar que eu sei que eu só tenho tempo curto mas dá para falar umas duas horas coisas boas sobre o Alexandre mas o que mostra que ele estava preocupado tanto com o cara que está ali antes da preparação ou seja para dar uma preparação de excelência para que o cara realmente consiga entrar no cargo público como também na pessoa que já está ali dentro do cargo público que precisa de qualificação de requalificação que precisa estar ali o tempo inteiro prestando o melhor serviço público possível então essa é a figura do doutor Alexandre uma luta incansável tanto antes dos bastidores para quem quer se preparar para uma área pública como depois dos bastidores para quem já está lá dentro uma moção uma moção perdão muito bem recebida eu acredito muito bem entregue e deputado Brazão parabéns pela escolha e parabéns também a professora pela moção obrigado a todos os presentes agradecemos agradecemos também a presença de Maria Eduarda Prado filha de doutor Alexandre Prado de João Bosco Filho procurador-geral da Câmara Municipal de Nova Iguaçu e o senhor Guilherme Bencardino vice-presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro e agora vamos chamar o próximo Fábio Bernardin médico e empresário bom gente bom dia a todos há uma hora atrás me encubiram a questão de falar não iria falar mas aí a Raquel pediu para mim falar um pouquinho fiquei um pouco inseguro não preparei não pensei em nada para falar obrigado deputado Brazão pela homenagem eu acho muito justa são dois ícones aqui do Estado eu acompanho a vida da Raquel nesse meio do concurso público há mais de 20 anos e assim ela é um diferencial nesse meio mas eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre uma Raquel diferente que eu acho que todo mundo a conhece do concurso público e dessa trajetória de carreira que ela tem mas eu queria falar de uma Raquel diferente eu conheci a Raquel quando ela tinha 17 anos ela veio do interior do Estado do Rio Grande do Sul para fazer para vestibular para se preparar para fazer faculdade pública eu já estava fazendo pré-vestibular e nos conhecemos no cursinho preparatório ela era muito tímida muito recatada assim tinha poucos amigos havia só superficialmente e em um determinado momento a gente conversou e ela falou que ela tinha dificuldade em algumas matérias que ela não conseguia calcular pH em química e foi a forma que a gente se aproximou eu juntos a gente estudou essa questão de química eu era bom nessas matérias e assim desde então isso já se faz em 27 28 anos que a gente se ajuda se ensina e está junto desde então muita coisa aconteceu a gente seguiu carreiras distintas eu fiz a faculdade de medicina ela fez direito e a gente sempre juntos sempre se ajudando sempre humilde a gente vê de famílias humildes então começamos a carreira lá no Rio Grande do Sul eu vim fazer residência médica aqui no Rio de Janeiro e acabamos passei em concurso público aqui e ficamos por aqui depois ela terminou a faculdade e veio para cá a gente casou em 2001 e no início a Raquel teve dificuldade para se encontrar na carreira não gostou da advocacia se encontrou dentro da docência foi para o mestrado fez mestrado começou a dar aula em 2003 se não me engano em 2002 2003 e desde então ela não parou mais ela é autora de muitos livros acho que seis livros dentro da área dela montou um curso e eu acho muito legal ela sempre dizia que nós morávamos na Baixada porque eu trabalhava na Baixada então a gente optou em morar na Baixada porque o meu trabalho era lá e exigia muito tempo lá então a gente optou em morar lá e ela vinha dar aula nos cursos do Rio aqui porque não tinha curso preparatório em Nova Iguaçu e ela dizia eu vou montar um curso público em Nova Iguaçu e vai ser um dos melhores do Rio de Janeiro isso ela dizia 20 anos atrás e esse curso ele esse curso já teve mais de 50 mil alunos e mais de 7 mil servidores públicos hoje que já passaram por lá e assim eu fico muito feliz me emociona porque eu vejo alunos vindo trazer o carro novo para a Raquel andar experimentar mostrar fotos da casa que comprou porque hoje é servidor público pessoas que humildes que moravam em bairros que moravam em lugares que não tinham uma oportunidade de vida e que o concurso público os trouxe a uma realidade que hoje eles hoje são realizados tem o seu carro tem a sua casa própria mudaram toda a realidade da sua família então assim e isso não tem preço isso não tem preço então assim como a Raquel sempre fala que o concurso público é uma fábrica de sonhos e todo mundo que sonha hoje a gente está aí caminhando com o pessoal da polícia civil e a gente sempre faz eles acreditar porque o importante é acreditar é não desistir é quebrar barreiras gente quebrar barreiras então assim porque não é só as barreiras do concurso público tem que quebrar as barreiras da vida as dificuldades sempre vai ter gente que vai dizer que você não consegue que você não pode mas se você botar no seu coração que você pode e que você vai quebrar as barreiras você vai conseguir exemplo disso que vocês estão vivendo aqui o pessoal da polícia civil essa semana aí teve o pessoal da PGE agora vai ser o pessoal do tribunal de contas do tribunal de justiça que também está correndo atrás então assim o que eu tenho para falar da Raquel é isso gente a Raquel é uma pessoa maravilhosa uma pessoa humana no dia do aniversário dela o pessoal faz fila lá para vir parabenizá-la porque assim ela fez o diferencial de muitas e muitas vidas muitas, muitas, muitas vidas eu costumo sempre sempre a contar a história de uma pessoa que hoje é nossa amiga não está aqui mas assim que é uma pessoa que a gente conheceu que trabalhava lá do lado do curso passava sempre lá e não sabia o que que era um dia apareceu para saber o que que era aquilo de concurso público ela era uma balconista numa farmácia de lá próxima ela começou a estudar lá no curso ela estudou ficou dois, três anos estudando era uma menina que eu acho que tinha seu nível médio e assim chegou um momento ela passou em diversos concursos ela foi técnica do TJ ela foi ela foi para o MP e hoje ela está no TRT e assim hoje é uma menina que estuda para ser juíza mas assim ela hoje tem a casa dela o apartamento dela tem o carro dela é uma pessoa realizada e era uma pessoa de uma comunidade lá de Nova Iguaçu que ganhava um salário mínimo e que sustentava a mãe com problemas mentais e um irmão doente com um salário mínimo hoje é uma profissional que assim hoje se tornou uma filha para a Raquel e assim tudo tudo que a gente faz ela está junto com a gente porque assim mudar a realidade de uma vida não tem preço não tem preço né e assim Raquel eu queria dizer que você é uma mulher maravilhosa e assim é eu uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida né conheci muitas pessoas mas você é uma pessoa que é onde passa é luz é estrela e serve para iluminar a vida desse monte de gente aí que segue sua vida parabéns amo você depois dessas palavras Fábio a gente está emocionando aqui você emocionou a gente aqui e fez o que a gente se dedique mais ainda e também que homenageia também nossas mulheres também entendeu parabéns aí pela essa homenagem aí a nossa nossa futura pré-candidata a federal que vai ser bem representada assim nosso estado do Rio de Janeiro agora vamos ouvir aqui o Jorge Celso Fremin gentileza doutor desculpe doutor Sergio Fremin procurador do estado do Rio de Janeiro um bom dia a todos eu com muita honra eu venho a essa casa aqui é prestigiar não só dois professores é um professor e amigo o Alexandre mas também os estudantes que se dedicam ao concurso público a gente sabe que o dia a dia de um candidato a concurso público é é algo que desafia às vezes até os limites físicos e mentais de uma pessoa porque é no no mundo que a gente vive com as dificuldades naturais do dia a dia eles ainda tem que enfrentar o trabalho que é para prover o sustento as questões familiares que nem sempre são aliás muitas das vezes são de trato complicado e ainda tem que encarar horas e horas de estudo e o volume de disciplinas cada vez aumenta e a exigência cada vez maior e com relação a exigência e o volume de disciplinas é assim mesmo esse é um dado que a gente não 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 tem como alterar o que se pode fazer é o que nós estamos fazendo aqui prestigiar professores que é sempre uma honra e prestigiar pessoas que estão colaborando com com os candidatos que querem atingir um sonho querem ter uma melhora nas condições de vida muitos de origem mais simples conseguem por meio da igualdade própria do concurso público atingir os mais altos cargos não há limites para esse sonho contamos com a benção de Deus contamos com o auxílio das pessoas próximas que estão comprometidas com o nosso sonho e contamos com a ajuda de professores que são incansáveis notadamente os professores que se dedicam a área do concurso público não é só ministrar matéria é necessário que haja uma orientação pedagógica muito específica que exige a área do concurso público e uma orientação muitas das vezes pessoal o Fábio está aqui fez esse acompanhamento próximo ali aos alunos ajudando nas questões de orientação não só pedagógica mas às vezes até pessoal nessa nova rotina e eu gostaria de aproveitar aqui também mencionar o Humberto que foi coordenador de um curso gabarito um curso que ajudou muita gente a ser aprovado em concurso da área fiscal onde eu particularmente estudei e que infelizmente já não está já não está no meio de nós faleceu e eu o Alexandre me permita mencioná-lo aqui você conheceu é com muito eu tenho certeza que ele assim como Alexandre assim como todos os professores de Clare todos os amigos que que acompanham aí essa trajetória que no Rio de Janeiro sempre foi muito forte no concurso público eu conheci o Alexandre em 2003 quando eu eu estava saindo da receita federal e vindo para o 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 horas e horas de aula na academia do concurso sob a batuta ali do 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 Mauro e e ali realmente embora o cansaço fosse grande a nossa empolgação ela ela fazia com que aquele tempo passasse é de uma maneira muito suave muito tranquila aquele ambiente na sala dos professores muito agradável então em nome dos professores em nome dos estudantes que eu gostaria de de homenagear o Alexandre a doutora Raquel e também essa casa por essa brilhante homenagem que fez esses dois profissionais tá bom? Muito obrigado agora vamos ouvir aqui o nosso deputado federal Chiquinho Brazão meu irmão querido meu irmão que sempre me aconselha então eu vou prestar muito bem aqui a atenção no discurso dele para que eu possa aprender mais um pouquinho bom dia a todos gostaria de iniciar agradecendo aquele que tudo pode nosso Deus maravilhoso pela nossa vida saúde por estarmos hoje aqui nessa manhã maravilhosa né e a gente saudar essas duas xeras é a importância que nós sabemos da educação e a transformação que eles fazem na vida de todos gostaria de pedir uma salva de palmas em pé de todos vocês para esses brilhantes aqui e se agradecendo e cumprimentando aqui parabenizando e está presidindo meu irmão deputado Pedro Brazão que ele fala com o coração e ele está hipernervoso que eu conheço muito bem e quando ele fica nervoso até as palavras ficam com mais dificuldade cumprimentar aqui o doutor Fábio da Silva cumprimentar o doutor Gelson Ribas Jorge Celso Fleming doutor cumprimentar o doutor Felipe cumprimentar a doutora Raquel Stasiak e o doutor Alexandre Prado dizer que o que vocês fazem na verdade é transformar a vida das pessoas o exemplo palavras reúne e exemplos arrastam multidões como foi falado aqui até pelo doutor Felipe o número de formados tanto pela esposa quanto por você doutor Alexandre é muito importante você ver a transformação da família dessas pessoas todos nós temos a preocupação com a nossa família a família é o pilar principal de tudo e quando a gente vê que os filhos se eles estão encaminhados isso dá um alívio no coração de todos nós então vocês veem a importância de vocês na vida de todos os formando de todos os que se formaram esses últimos anos ou todos os anos que vocês à frente deram aulas e prepararam eles para o curso a turma que está aí da polícia civil que vai fazer concurso e a todos nós sabemos da importância de ter aquelas pessoas líderes porque aos 20 anos se formar em direito você vê que é diferente e a doutora também você vê que ela foi apelidada de madrinha dos concorceiros olha como é que as pessoas carinhosamente elas vão para o 20 então é dizer que a vida é isso é trabalho é dedicação é esforço é romper barreiras todos nós podemos tudo desde que se dedique que trabalhe e é assim você tem que abrir mão às vezes de muita coisa abrir mão de passear abrir mão de seguir com a família de viajar de uma série de coisas quando você é dedicado e você tem ali a sua determinação eu quero ser e serei você com certeza consegue então você bem breve agradecer aqui ao cerimonial desta casa a casa do povo o berço da democracia muito obrigado a todos está vendo como é que é bom o teu irmão mais velho perto da gente ainda deputado federal esse é muito bom não é Alexandre Prato doutora e eu gostei muito do seu discurso tá que Deus abençoe o senhor que suas gerações continuam sempre nessa mesma linha tá doutor Fabio nesse momento solene formalizando a entrega das moções sendo assim convido para receber essa essa homenagem a nossa ilustre doutora Raquel Stasiak Aplausos Olha que lindo Obrigada Aplausos 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 Assim, assim Aplausos 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 Eu já começo emocionada. Bom dia a todos. Cumprimento as autoridades aqui presentes, as autoridades religiosas, na presença da Elisânia Martins, pastora lá da Casa da Benção de Magé, pastor também Marcelo Chofar, muito me agrada a presença de vocês. Cumprimento as autoridades políticas constituídas pelo povo brasileiro, deputado Pedro Brazão, deputado Chiquinho Brazão, deputada Alana Passos, que estava até há pouco com a gente, e a vereadora Márcia Matos, do município de Tanguá. Muito me honra a sua presença aqui. Cumprimento a composição desta mesa, em particular na pessoa do professor Alexandre Prado, meu colega de 20 anos de estrada. Os nossos amigos, que falaram em nosso nome, em especial também meu marido, Fábio. Quero cumprimentar aqui todos os meus alunos, os alunos do Alexandre Prado também, em especial o Diego, que veio hoje lá de Nilópolis, acho que foi o primeiro a abrir alerje. Mônica Campos, querida, de Nova Iguaçu, acabou de se recuperar de um câncer de mama, está curada, parabéns. Cumprimento os professores de curso preparatório para concurso público que estão presentes, na pessoa do professor João Bosco, advogado, colega também, atual procurador da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Cumprimento também o professor Renato Barroso, professor da Casa do Sejúris. Cumprimento meus colaboradores, meus funcionários do curso Sejúris, que estão comigo há muitos e muitos anos, como o professor Maurício, como coordenadora pedagógica Eliette, Carlinhos, Carlos de Oliveira Ramos, meu braço esquerdo, meu braço direito, Eliette Carlinhos, braço direito, braço esquerdo. E muito obrigada, assim, na pessoa deles, eu cumprimento todos os funcionários do Sejúris que estão aqui presentes. Eu quero cumprimentar os integrantes das comissões da Polícia Civil, dos aprovados da Polícia Civil, do concurso de 2021, 2022. Muito obrigada pela presença. E hoje é um dia muito especial para mim, porque é um dia de reconhecimento de 20 anos de trabalho, reconhecimento de 20 anos de esforço. E, assim, inicialmente eu quero agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que permite nossa existência, abre nossos caminhos e enche a nossa vida de graça. E isso é muito grata ao meu Pai, que guia meus passos e está comigo em todos os momentos. Então, Deus acima de tudo e de todos. Quero expressar a minha gratidão aqui ao deputado Pedro Brazão, que teve a sensibilidade de reconhecer e conferir uma moção a dois professores de curso, ou cursinho preparatório para concurso público. Porque, normalmente, as moções são para professores da graduação, que são lembrados como paraninfos, o professor que te ensinou a ler e escrever, a gente nunca esquece, mas professor de cursinho só é lembrado no momento da prova. Então, assim, eu fico grata porque um deputado estadual, ele não tem muitas moções. Ele escolhe muito a quem conferir uma moção. E hoje o deputado Pedro, ele conferiu duas moções a dois professores de curso preparatório para concurso. Isso precisa ser prestigiado. E a Bíblia já diz, dai honra a quem te honra. Isso é bíblico e está em romanos. Bom, eu não posso deixar de lembrar, nesse momento, de uma menina que pisava na geada fria do Rio Grande do Sul, quebrando aquela grama que já era gelo puro e andava quatro quilômetros para chegar na escola. Aquela estrada, aquele caminho de gelo, me trouxe até aqui, no estado do Rio de Janeiro. Um estado que me adotou como filha há 23 anos e uma filha adotada com todas as suas particularidades, inclusive o sotaque. Então, eu sou muito grata a esse estado. Eu sou muito grata a todos os fluminenses por terem aberto os braços e acolhido tão bem essa gaúcha que fez a sua diáspora, que saiu de um estado e teve ousadia e quis se estabelecer em outro estado, no sudeste, que é uma região de oportunidades. E eu quero dizer que eu sou muito feliz nesse estado e que os fluminenses, de fato, me abraçaram como uma grande filha. Bom, eu posso falar aqui como três figuras no concurso público. Eu posso falar como aluna, eu posso falar como professora e eu posso falar como empreendedora na área do concurso público. E eu posso dizer que não é fácil. Não é fácil ser aluno de concurso público. Ele abre mão de uma vida, ele acredita num projeto, ele acredita num sonho. E é difícil passar em concurso público. Não é uma vida nada fácil. Eu posso falar como professora que se dedica muito porque os concursos públicos hoje atingem níveis altíssimos. E nós, professores, precisamos nos preparar muito para conseguir satisfazer e conferir o conhecimento necessário a esses alunos de concurso público. Então, nós perdemos noites, muitas vezes, preparando apostilas, preparando o melhor material, a melhor aula, nos atualizando com as leis. Eu tenho uma aproximação com o professor Alexandre Prado, inclusive nas matérias. Nós ministramos matérias muito similares. E nós sabemos que as nossas legislações o tempo todo atualizam. E isso cai em prova. É o que mais cai na prova. Então, é uma vida de abdicação, de dedicação, de noite sem dormir, de esforço. Então, eu posso falar por todos os professores, porque eu dou aula há 20 anos, faço isso com muito prazer, mas eu posso dizer que a perna dói, que o pé dói, que sentimos cansaço, principalmente quando se aproxima a data da prova. Então, posso falar também como empreendedora de concurso público, há 16 anos eu fundei o curso Sejuris, como o Fábio bem colocou, eu tinha um sonho de que o melhor curso do estado do Rio de Janeiro seria o de Nova Iguaçu. E eu acredito que estamos entre os melhores cursos preparatórios, porque eu sempre investi em duas coisas. Para o curso dar certo, você precisa investir em duas coisas, no professor e no aluno. Porque você precisa escolher o melhor professor para você ter o melhor aluno. A gente precisa investir nos professores, olhar para os professores, porque eles são o resultado, eles vão transformar aquele jovem inseguro num cidadão firme e posicionado. Isso parte do professor, é dali que o sucesso se aperfeiçoa. Você precisa investir no professor, em todas as áreas de ensino. Muitas vezes, tirar o foco do aluno e olhar mais para o professor, para a autoridade do professor, para a experiência do professor e, com certeza, ele sabe como conduzir, ele sabe o que fazer, ele sabe o que cai na prova e ele vai te dar o X da questão, com certeza. Então, invistam nos seus professores, sigam seus conhecimentos, suas orientações. Mas, enfim, eu posso falar como aluna também. Eu também prestei concurso público, logo que eu vim aqui para o estado do Rio. Eu cheguei aqui em 2001, em 2002 eu fiquei bem perdida na área da advocacia, porque não conhecia ninguém. E aí eu parti para a área do concurso público como aluna. E prestei o concurso para oficial de justiça avaliador do Tribunal de Justiça e fiquei na colocação 18. E, durante a validade do concurso, convocaram 17. E eu acabei ficando suplente no cadastro de reserva, durante toda a validade do concurso, acreditando que poderia ser nomeada e não fui nomeada por um. Isso acontece no mundo dos concursos públicos. Depois eu fundei o Sejures, porque quando Deus não te dá alguma coisa é porque Ele prepara outra bem mais importante. Fundei o Sejures e passei a ser professora, vim para o lado de cá, preparando os futuros servidores públicos. Isso me deixa... É realizada. É uma vida, sim, realizada. Em 2018, eu prestei novamente um concurso público, mas diferente daquele anterior. Foi um concurso público onde a escolha, o teste, você, na verdade, é testado numa urna, e eu tive 26.644 honrados votos como deputada, candidata a deputada federal do Estado do Rio de Janeiro, minha primeira eleição da vida. E eu fiquei muito surpresa com essa votação e eu fiquei em 15ª colocada de 12 que entraram. Então, novamente, eu virei cadastro de reserva. Mas qual é a lição que eu tiro disso? Concurso público se faz até passar. Vocês entendem isso, não é? Então, a gente não pode desistir num primeiro que você não passa, não pode desistir de um segundo, você tem que continuar batendo naquela porta porque um dia a porta vai se abrir. Então, essas são as experiências que eu tive como aluna de concurso público, como professora, como empreendedora no ramo do concurso público. Eu posso falar para vocês que a gente sofre bastante por ser um mercado, assim, muito cíclico, porque você não tem uma periodicidade certa para os concursos públicos. Então, horas você está bem, horas você está mal, horas você está faturando bastante, horas o faturamento cai, porque faz parte desse mercado do concurso público. Como professora, também existe uma dificuldade porque nós trabalhamos nos cursinhos e aí, se tem concurso, tem turma, se tem turma, tem trabalho. Se não tem concurso, não tem turma e aí não temos trabalho. É uma grande dificuldade também nesse mercado. Dali que é necessária uma lei, uma lei de âmbito federal e, por que não, também uma lei de âmbito estadual que possa regular as ações dentro do concurso público. Nós ficamos muito à mercê dos editais de concurso público. Para falar a verdade, eu estou muito cansada de dar aula de direito administrativo e falar assim, Prado, o edital é a lei do concurso. Cada edital define a lei daquele concurso. Não pode ser assim. A gente tem que ter uma lei geral que defina regras claras para os candidatos. E a gente não tem isso hoje. Então, é necessário uma legislação que proteja vocês. Uma legislação que não permita que um edital seja retificado para modificar conteúdo programático depois de um mês já estudando para aquela prova. Ou concursos com data de prova muito próxima da publicação do edital, ou seja, sem tempo para o aluno se preparar. Então, há necessidade de regulamentação dos direitos dos concurseiros. E isso é algo que é urgente a ser feito. Agora, recente, tivemos a experiência da quebra da cláusula de barreira do concurso público aqui do Estado. Foi um momento assim que... Um momento muito inspirador também na minha vida, porque eu resolvi deixar a sala de aula e partir para a rua, percorrendo gabinetes aqui dos deputados. Inclusive, Pedro Brazão, te agradeço, nos recebeu, eu e minha comissãozinha de alunos, nos recebeu e se prontificou a aprovar a quebra da cláusula de barreira. E assim rodamos 22 gabinetes aqui da casa, muito bem recebidos. e o deputado, muitas vezes, ele precisa entender o projeto, entender o projeto para então aprovar esse projeto. E foi aprovada a quebra da cláusula de barreira nos concursos públicos do Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma grande vitória para futuros, futuros concursandos, e também para os atuais, aqueles que prestaram concurso público. E aí entra a minha história com essa galera dos aprovados da Polícia Civil, que eu quero prestar aqui uma homenagem a vocês pelo empenho, pela capacidade de organização, pela capacidade de mobilização de vocês. Vocês lotaram essas galerias da Alerj nas audiências públicas, na aprovação do projeto de lei e continuam movimentando, lutando, porque um sonho só se torna impossível quando a gente desiste de sonhar. E vocês não desistem, vocês são futuros policiais do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho toda certeza disso, nós vamos chegar lá, porque nesta casa aqui, eu sou testemunha, eu participei da audiência pública, foi prometido que todos os aprovados da Polícia Civil iriam para o TAF. Foi prometido nessa casa e não se cria expectativa no coração das pessoas se não temos capacidade de cumprir. Então, essa briga, vocês podem contar comigo, estarei com vocês até o último dia, até o último dia do prazo de validade do concurso de vocês, eu vou estar com vocês para brigar por essa causa, porque é uma causa justa. Plantar uma expectativa no coração de vocês, isso tem que acontecer. E aí eu faço um apelo para essa casa legislativa, porque um deputado muito mais, muito além do que fazer uma lei para garantir um direito, um deputado precisa brigar e lutar pela viabilização e eficácia desta lei. Então, a gente precisa continuar lutando e exigindo isso até acontecer. Todos no TAF, a gente acredita nisso, tá? Bom, a questão da madrinha dos concurseiros, vou falar sobre isso. Foi um título, inclusive, mencionado aqui nesta casa, me chamaram de madrinha dos concurseiros, é um título que eu quero compartilhar com todos os professores de curso preparatório para concurso público, porque todos acabam adotando um concurseiro, todos os professores fazem isso, todos são seus padrinhos, suas madrinhas. Eu conheço muito professor de cursinho e a gente adota vocês porque, na verdade, vocês são muito carentes, tá? Muito carentes. Então, não tem professor que não ajude o seu aluno, que não dê um carinho para o seu aluno, tá? Então, esse título, essa menção de madrinha dos concurseiros, eu aceito com toda gratidão, mas eu quero compartilhar com todos os professores do curso Sejúris, todos os professores que estão comprando essa mesa, meu colega homenageado, todos são padrinhos e madrinhas de vocês, concurseiros aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom, eu sou a madrinha dos concurseiros, e não posso, então, deixar de falar do padrinho dos concurseiros. O professor Alexandre Prado, ele tem o mesmo tempo de estrada que a Raquel Stasiak, tá? Eu conheço ele há muitos anos. Nesses cursos que a gente anda, eu comecei dando aula aqui, aqui no Rio, no centro do Rio de Janeiro, para citar, eu dei aula no Companhia dos Módulos, na Estácio, dei aula no curso Guerrinha, famoso Guerrinha, enfim, por vários cursos aqui, até que no ano de 2007, eu comecei a me concentrar mais em Nova Iguaçu, porque eu decidi ser mãe, a gente tem que encontrar espaço para isso, e realmente, a Vanessa falou bem, eu dei aula até cinco dias antes da minha cesariana, e eu voltei a dar aula com pontos da cesariana, tá? Então, assim, eu não podia deixar de dar aula, porque tinha a prova do TJ se aproximando, a prova do TRT, não lembro bem o concurso, mas eu tinha que voltar em sala de aula, eu ainda tinha pontos de cesariana, né? Eu posso falar também da mulher do estado do Rio de Janeiro que sai para trabalhar, que pega o transporte público, eu fui vítima, por exemplo, daquela importunação sexual, já num transporte coletivo lotado de passageiros, muito antes de ser criminalizado isso, foi um dos poucos dias que, foi um dos poucos dias que eu pedi licença e não pude dar aula, devido a esse transtorno que a gente sofreu no meio do caminho, que é o que muitas mulheres passam todos os dias nos transportes públicos do estado do Rio de Janeiro. Enfim, gente, são muitas experiências, eu podia falar aqui com vocês, assim, amanhã toda, e titia Raquel fala muito, mas, encerrando aqui, eu quero dizer que eu sou uma pessoa de muita esperança, eu sou igual a cor desse vestido aqui, pura esperança, eu acredito que o Brasil pode dar certo, e eu acredito que o Brasil vai dar certo a partir desses servidores aqui que se dedicam e que passam num concurso público da dificuldade que é o concurso público de hoje e que tem muito apreço pelo cargo público que ocupam. Eu tenho certeza que o princípio da eficiência que está na nossa Constituição ele é consagrado através de vocês esses novos servidores públicos capacitados, preparados, que estudaram muito e que conhecem a legislação e que tem apreço por seu cargo público, dificilmente se corromperão. Então, é esse servidor público, é nele que eu acredito e é por ele que eu vou lutar sempre. E para fechar aqui, gente, eu encerro dizendo assim, a vida gosta de quem se posiciona e a vaga é sua. E se a vaga é sua, a vaga é nossa. Porque você é o melhor do Brasil. que a vaga é sua. parabéns Raquel pelo discurso aí e Deus te abençoe essa caminhada essa nova trajetória aí pela frente em seguida faremos a entrega da homenagem ao nosso amigo doutor Alexandre Prado uma pessoa que eu conheci uma pessoa também com uma dedicação muito grande com uma responsabilidade um jovem que teve uma responsabilidade muito jovem e está se mantendo isso meus parabéns, que Deus abençoe e aí e aí e aí e aí boa tarde bom, para quem não conhece concurso público como é que é lecionar como é que é dar aula em concurso público eu vou mostrar para vocês o pouco tempo que me restou Raquel, muito obrigado tínhamos que entregar meio dia o plenário são meio dia e dez eu vou mostrar para você como é que funciona um concurso público direito administrativo você demora dois períodos na faculdade um ano para estudar eu tenho que lecionar em três encontros de três horas revisão de véspera né aulão galera aí da Polícia Civil lembra do cagão? é porque é uma piada interna que vocês não conhecem tem uma infração no estatuto de mais de trezentas trezentos artigos que diz que o policial que evadir-se fugir da sua atividade profissional ele é punido é uma infração aí eu falei assim anote aí as infrações que vão cair aí eu falei assim esse aqui ó simular doença para fugir é o policial cagão pode notar que vai cair na sua prova qual foi a questão que caiu? cagão aí as pessoas dizem assim é sorte não é sorte são 20 anos não são 20 meses nem 20 dias e todas as vezes que eu me lancei a um desafio foram muitos aí você para para pensar assim ó 16 anos de idade emancipado na minha época a maior idade era 21 anos então para exercer atividade comercial eu precisava de autorização dos pais para me emancipar 20 anos de idade eu era advogado já advogado com carteira e tudo é porque pergunta não era só formado eu tenho a OAB minha OAB é de 108.763 é o número dela isso tem uma representação depois eu falei o seguinte eu leciono para concurso se ser servidor é bom por que eu não sou servidor? o que eu fiz? concurso sou servidor público federal e continuo a vida e eu me lancei a fazer o seguinte leciono sou professor sou servidor e agora eu quero fazer o maior curso preparatório online do estado do Rio de Janeiro e fiz chamava-se concurso virtual esse curso em 2014 esse curso eu vendi para o maior grupo online de educação o UOL e aí em 2014 eu vendi esse curso fiquei como diretor deles até 2016 quando me desliguei voltei para o serviço público aí as pessoas me perguntam eu vou citar até o nome de uma aqui esposa do Gelson Bárbara perguntando assim que horas você dorme Prado? eu falei assim no momento em que as pessoas estão dormindo eu estou estudando no momento que as pessoas estão descansando eu estou trabalhando e no momento que as pessoas acham que nada vai acontecer eu estou ali lutando então o que me move são os desafios em 2018 a Raquel falou nos encontramos novamente onde? na convenção do partido para saber quem vinha candidato sentei ao lado dela falei o que você está fazendo aqui Raquel? ela virou você e você? está fazendo o que aqui? eu falei eu venho pré-candidato ela eu também aí eu falei aqui Raquel ela é deputada federal eu também aí começou a brincadeira assim mas eu sou servidor federal Raquel você está com a filha pequena o que você vai fazer em Brasília? eu falei assim não, mas o meu desafio é esse e aí a gente não entendeu o momento de cada um e ambos concorreram a qual carga? deputado federal a Raquel estava empenhada estava estruturada ela veio para poder fazer a eleição essa eleição era dela inclusive eu peço desculpas e todas as vezes que eu encontro com ela eu falo assim desculpa Raquel se eu soubesse que era o seu momento eu tinha desistido e vinha candidato a deputada estadual por quê? porque quem é concurseiro sabe quando a prova é para ele o concurseiro quando ele abre a prova ele fala assim essa prova é minha eu vou passar e ele sabe também quando não é e aquela eleição não era minha aquela eleição só queria fazer o seguinte deixa eu ver se eu posso deixa eu ver se dá e aí o resultado foi não fiz um dia de campanha não botei um real de campanha eu botei a minha foto na internet falei assim sou o candidato quem quer votar em mim em 2018 11.426 pessoas ninguém entendeu o que que aconteceu porque não foi feito nenhum investimento nenhuma propaganda eu só botei a minha foto na internet eu sou o candidato a minha campanha foi a mais barata de todos por voto quando você divide o número de votos por valor investido foi a mais barata de todas de 2018 tem noção do que é isso? é muita coisa e isso nos fez mostrar o seguinte é possível e o que que eu quero falar pra vocês aqui hoje fiquei reticente decepcionado com a política agradeço ao nosso deputado aqui Pedro Brazão deputado Chiquinho Brazão foram pessoas que tiveram a sensibilidade de observar que tanto eu quanto a Raquel somos pessoas que temos a tinta falta a caneta porque só funciona se você tiver a tinta e a caneta juntos aí você escreve você tem poder você pode ter voz e é nesse momento que eu venho agradecer a todos vocês agradeço especialmente aos deputados Pedro Chiquinho Brazão que nos estão nos homenageando a doutora Raquel aos meus colegas professores tem vários professores aqui infelizmente não tem tempo mais pra agradecer mas pra dizer pra vocês o seguinte aquilo que começou em 2018 que não era o meu momento era o momento da Raquel continuou e perpetuou até hoje em 2022 eu vou te reafirmar agora é o nosso momento é o momento em que a gente vai se unir vai se juntar e que a gente vai pegar a tinta a caneta e vamos ter voz eu já estive nessa casa aqui na audiência pública que foi pra falar sobre a audiência pública dos servidores eu cheguei cedo eu botei meu nome pra falar porque no Rio de Janeiro ninguém discutia a cláusula de barreira até eu fazer um vídeo e convocar esse vídeo tá na internet dia 1º de fevereiro ninguém discutia a cláusula de barreira ninguém falava dos aprovados e esse vídeo convocava a comissão pra gente lutar qual foi o resultado? a cláusula de barreira caiu professor fez chacota com meu vídeo usou meu vídeo professor disse que era impossível que era balela e agora vão ter que engolir porra porque a cláusula de barreira caiu e digo mais quando eu tava vindo pra cá e aí eu fiz até um convite pra compor a mesa que era o presidente o fundador da folha dirigida do doutor Adolfo ele falou assim Prado posso te pedir um favor? eu falei sim pode ele você pode citar uma frase de Aristóteles? mas eu falei ferrou né? eu falei assim posso eu falei lá vem aquelas frases que ninguém entende nem eu aí ele foi e falou a frase a frase é o seguinte se relaciona em ser grande ele fala assim a grandeza não tá em receber homenagem está em merecê-las e hoje eu vou reafirmar eu quando olho pra trás e vejo 20 anos durmo pouco agradeço minha família que pouco tem a minha presença estou na presença aqui eu chego tarde em casa todos os dias acordo cedo tô sempre estudando sempre trabalhando e isso sirva de exemplo né? minha filha tá me olhando ali ela sabe exatamente como é que é disse que vai fazer vestibular de medicina falou assim é difícil pai? eu falei não fica tranquilo medicina é fácil difícil é concurso medicina 75 pra 1 100 pra 1 concurso só 10 mil pra 1 12 mil 20 mil pessoas pra uma vaga isso é difícil e se eu conseguir ela também vai conseguir e já tá no caminho certo tirou na redação de 30 tirou 29 orgulho do papai né? então eu queria agradecer aqui e dizer a vocês o tempo já ultrapassou eu vou encerrar vou encerrar queria agradecer a presença de todos porque é investimento é tempo e isso nos mostra importantes até mesmo as pessoas que eu convidei que não pôde estar aqui por algum motivo mandaram mensagens incentivando estimulando agradecendo e eu sou muito grato eu aprendi uma frase com meu amigo Gelson Ribas que é o seguinte ó gratidão não prescreve o que que isso quer dizer? de que eu serei grato por esse momento pela presença de vocês o resto da vida e tenham certeza do que vocês precisarem eu tô aqui obrigado pessoal eu com do lado esses dois professores aqui eu acho que eu tenho que ficar mais próximo de vocês aprender mais nossa pré-candidata nossa deputada federal e nosso pré-candidato aí meu companheiro que Deus vai te abençoar meu companheiro aqui com a gente aqui na LERJ tá parabéns por essa família maravilhosa que você tá aqui presente a sua esposa seu filho seu pai né sua filha e seu pai e seu tio aí tá eu também não posso deixar de agradecer aqui a Deus né de ter um irmão desse maravilhoso uns irmãos né Chiquinho Brazão deputado federal Chiquinho Brazão o meu irmão conselheiro Domingos Brazão que a história da política começou com ele eu peço todos os dias a Deus que Deus me dê sabedoria responsabilidade com todos os atos que a gente olha pra gente são muitos ao nosso lado atrás da gente que depende da política depende do bom político não da politicagem então eu acho que vocês estão preparados pra que a gente possa fazer mudar esse nosso estado esse Brasil né como futura pré-candidata federal uma responsabilidade é muito grande lá em Brasília junto com o meu irmão Chiquinho Brazão quero agradecer aqui o cerimonial tá por todos os apoios a todos os deputados aqui presentes são sempre preparados toda essa parte toda né estrutura dá assistência a gente aqui pra gente errar menos um pouco e quero agradecer aqui a TV Alerj por toda a estrutura que a TV Alerj hoje né através do nosso diretor Luciano tá que tá ali presente ali Luciano vou dar uma salva de palmas pra esse homem aí parabéns porque há muitos anos Alerj não tinha uma estrutura dessa que nosso presidente André Siciliano fala sempre isso né e ele também passou a conquistar os 69 deputados como ele já tinha conquistado mas conquistou os 69 deputados com o lado do profissionalismo isso que vocês sempre citam isso é o profissionalismo que tem que estar à frente de tudo certo quero parabenizar também a todos os seguranças tá daqui da TV Alerj da Assembleia Legislativa tá pelo tudo pelo todo o trabalho que faz pelo carinho que trata não só a gente como deputado mas a todos os convidados todas as pessoas quero agradecer também a equipe de bombeiros que tá aqui porque o prédio é muito grande né então precisa de uma equipe grande quero agradecer tá do faxineiro né ao presidente aqui nosso André Siciliano pela estrutura pelo conforto que eles nos dão a gente aqui por toda a parte que eles dão né estrutura aos deputados quero agradecer a minha equipe que tá ali ó todos ali ó nossa equipe ali a minha chefe de gabinete dona Rosângela a Leide Jane Gisele Sabrina tá Soninha Bruno entendeu o nosso xaropinho e outros que estão andando aí porque o político não só trabalha aqui dentro a boa política a gente ouve a população são as pessoas que são invisíveis que o poder público não vê e através desse nome procurador aqui certo do meu lado certo José Celso não é Fremino São Jorge é muito importante isso para o senhor é uma grande responsabilidade para o senhor tá viver esse jovem essas pessoas que realmente precisam desse apoio de pessoas com a sua capacidade com a sua autoridade de exercer a sua função quero parabenizar aqui o nosso também amigo né concurseiro né que passou aqui quero parabenizar o nosso empresário aqui que investiu que é uma é ali a esperança do jovem né esperança porque ali nesse momento não tem rico não tem pobre como ele falou ali né muitos que não tinham condições de pagar ele abre um caminho para eles porque ele vê que realmente o jovem tá ali com o maior interesse para vencer na vida certo quero parabenizar também aqui o marido da dona da nossa pré-candidata certo Raquel né que eu gostei muito de você tá do Fábio por tudo que você discursou e não é só em palavras é o gesto dela é o modo dela tratar com as pessoas do modo dela ter o carinho porque tem muitas muitos que representam um papel que não é aquele papel do dia a dia e nós temos que mudar essa história e essa história está mudando aqui através do nosso presidente André Siciliano é um homem que atende a todos os deputados ouve os deputados então é um homem desse que a gente precisa manter dentro da política para que o nosso Rio de Janeiro possa melhorar e nós temos que realmente ter esses políticos como André Siciliano e como outros políticos que estão aí exercendo como meu irmão aqui através de emendas está fazendo aqui a diferença em vários municípios que precisa e quero agradecer vocês muito porque sem vocês aqui os nossos futuros precisam de vocês e vocês que são a palavra maior é de vocês aqui porque atrás de uma grande mulher tem um grande grupo que é vocês parabéns e atrás de um grande homem também tem um grupo maravilhoso aí que Deus abençoe e eu quero aqui agradecer as autoridades presentes tá e bem como todos que prestigiaram esse importante acontecimento eu desejo tá desejo a todos um bom dia e declaro encerrada essa sessão tá que Deus abençoe a todos vocês agradecer a todos vocês